Oi gente, hoje eu venho com mais um vídeo especial para o aniversário de 10 anos do canal. Como vocês viram aqui no título do vídeo, eu quero mostrar minhas últimas comprinhas. Eu vou começar mostrando aqui duas peças que eu ganhei no Amigo Secreto. Quem me tirou foi a minha mãe. Vem ver aqui o que foi que ela me deu no dia do Amigo Secreto. Eu ganhei esse sapato aqui, que eu vou mostrar para vocês, em camuça. É uma botinha, olha que linda. Camuça, que é um zíper. E do outro lado tem um zíper, mas esse daqui ele não abre, é um zíper finto. Só o que abre é esse daqui. Tem esse detalhe aqui, que são alguns... Olha aqui, esse detalhe de salto. Eu gostei muito, é linda. Olha aqui o outro par. Vou mostrar aqui. Vem bem embaladinho. Juntamente com o sapato, eu ganhei esse vestidinho, que eu já estava de olho nele. Olha aqui. Ele é muito lindinho. Tem esse detalhe aqui, ó. Uma agulhinha. Ele é de rendinha, como vocês estão vendo aqui. Curtinho. E a parte de baixo, ó. A sainha. Ele é bem, bem, bem vestido. Bem colatinho. Olha aqui. Nessa loja aqui, na Terra Nova, eu comprei. Eu mostrei para o pessoal que acompanha meus vlogs, mas eu queria fazer um vídeo à parte. Olha aqui, ó. E comprei também essa calça Legs, para a Sophie. Ó. Essa calça Legs, que custou R$ 7,99. E mais um vestidinho. Também para a Sophie. Ó. Com esse lacinho de manguinha comprida. Tá assim, todo amassado, porque tava dentro da sacola. Nessa loja aqui, que é uma loja que vende íntima, né? Eu comprei... Eu comprei duas calcinhas, que estavam em promoção. Se não me engano, essa aqui foi em 1 euro. Uma tanguinha em lacra. Mais uma lacra bem resistente. E essa outra aqui. Eu gosto de calcinha, assim, de tecido bem levezinha. Tem um forro de algodão, ó. E comprei essa camisetinha aqui, que é uma camisetinha íntima. Tava em promoção e eu aproveitei. Nessa época do ano, as coisas estão em saldos. Eles querem vender tudo. Cara, e já a coleção, primavera e verão. Aí eu fui no supermercado, né? Fazer umas comprinhas. Nesse daqui, no Líder. E comprei um desodorante dessa marca aqui. Muita gente fala muito bem dessa marca. Tem maquiagem, tem hidratantes. E eu comprei esse desodorante aqui pra testar. Comprei um batom. Que esse batom aqui, ó, tá fechadinho. Eu vou colocar no sorteio. Da marca Cien. Comprei esse shampoo aqui. Que é de extrato de ervas. Ó. Um litro. Eu adorei o cheirinho. Adorei o cheirinho. Muito, muito, muito. Hum. Hum. Muito bom o cheirinho. Um litro de shampoo. Pronto. Dessa loja foi só isso. Aí agora, nessa loja aqui. Alcô. Eu comprei. Duas coisinhas. Eu comprei essa malha aqui. Que ela é curtinha. De manga comprida. Eu mostrei também no vlog. No vlogão. Mostrei assim por alto. Mas nem todo mundo assiste os vlogões, né? Ó. Comprei também. Esse cardigan. Ó. Sem manga. Vamos lá. Agora, na primavera, verão. Colocar uma malhazinha. Igual essa que eu tô vestida. E correr pro abraço. Esse cardigan. Foi R$2,99. E essa malha aqui. Foi R$4,99. Ela é bem curtinha. Também se vocês estão vendo aqui. É isso, gente. Foi só essas comprinhas. Eu queria mostrar logo pra organizar tudo. E começar já a usar. Foram essas pouquinhas comprinhas. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí do vídeo. Não esqueça de clicar aqui embaixo. Em gostei pra mim. Se é a primeira vez que você vem no meu canal. Não se esqueça de se inscrever. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto